Fael detona, sai da frente que é pedrada Esse é o Guimax, é o caralhão, puta que pariu, tá ruim de aturar hein Oi, o brabo tem nome né, esse é o DJ Taque Vadião, o brabo da City porra Eu voltei pra te citar, vou falar com amor, é só uma perguntinha O brabo da City porra Essa semana você já gozou, essa semana você já gozou, fala pra mim, fala vai Eu voltei pra te citar, vou falar com amor, é só uma perguntinha Essa semana você já gozou, essa semana você já gozou, essa semana você já gozou Vai, vai Se não gozou tu vai gozar, se não gozou tu vai gozar, fala pra mim, fala Essa semana você já gozou Vai... vai... Se não gozou, tu vai gozar Fala pra mim, fala vai Essa semana você já gozou Se não gozou, tu vai gozar Geme vai.. 久 matter Essa semana você já gozou Essa semana você já gozou Vai, vai, se não gozou tu vai gozar Se não gozou, tu vai gozar Se não gozou, tu vai gozar Essa semana você já gozou Essa semana você já gozou Essa semana você já gozou Vai, vai Se não gozou, tu vai gozar Se não gozou, tu vai gozar Se não gozou, tu vai gozar Arbina de beca Se não gozou, tu vai gozar Se não gozou, tu vai gozar Arbina de beca Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Arapira com cê tá chata, cê tá Não para, agora Não para, agora Não para, agora Novinho que transa foda Tu vai na botada e eu vou no extremido Enquanto que tu bafoda Tu sente a pisa eu sentando no pinto Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra foda Essa porra foda, tu não sei o menino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Essa porra foda, tu não sei o menino Essa porra foda, tu não sei o menino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Esse é Yelke Max É um canalhão Puta que pariu, tá ruim de aturar ele Pega o botonete para limpar esse ouvido É que mais que o danço faz bela merda DJ Punk, tá ligado? Tak, tá ligado Na tropa do botão DJ Kontin Tica a bola Na tropa do botão DJ Kontin Ah!